Música Fala pessoal do Vida Empreendedora, aqui quem fala é Vitor Moura da Lantal E fazer esse vídeo rápido para compartilhar com vocês o momento em que eu decidi empreender Então eu já moro aqui na China, em Xangai há mais de 6 anos E durante um tempo eu trabalhei numa trading brasileira representando eles aqui Eles eram uma empresa com ampla conexão, ampla rede de contatos aqui na China Fornecedores já de muitos anos Mas precisavam de alguém que estivesse aqui para ir constantemente visitar esses fornecedores Representar eles em feiras, eventos, etc E eu comecei a trabalhar com eles Fazendo exatamente isso, ou seja, representando eles aqui como o cara deles on the ground Aqui na China mesmo Com o tempo eu percebi que aquele serviço que eu prestava para eles Era uma necessidade de muitas outras tradings e empresas que faziam negócios cross-border Que faziam importação e exportação, que trabalhavam com comércio internacional Era muito complicado para eles, agora com a pandemia ainda mais Fazer essa viagem aqui para a China E a China é um lugar que demanda você vir constantemente e ver por você mesmo como é que as coisas funcionam E foi aí que eu decidi empreender Vi essa necessidade de algo que eu já estava fazendo Que poderia resolver o problema de mais pessoas, mais empresas que sofriam das mesmas dificuldades Então foi ali que eu consegui, que eu decidi empreender e criar a Lantau Então todos convidados a ver o nosso site, lantau.com.br A gente ajuda as empresas a justamente terem o seu pé aqui na China Fazer negócios aqui na China Trazer os seus produtos para cá Encontrar produtos chineses que queiram trazer para o Brasil Abrir sua operação aqui na China Inspeções de carga Desembaraço aduaneiro Enfim, uma série de outros serviços para você fazer seu negócio rodar Nos maiores mercados do mundo aqui na China Tá bom pessoal? Obrigado e até a próxima O programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades E como é empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo E assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo Nessa segunda temporada vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo Para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do programa Vida Empreendedora Como vocês sabem, a vida do empreendedor não é só trabalho Ela precisa ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional Por isso, nesse tempo que eu estive fora, acabei passando por alguns lugares ao redor do Brasil E vendo empreendedores que fazem a diferença onde estão Um deles me chamou muita atenção porque ele trabalha com o ESG tão falado nas grandes empresas E apesar de ser um empreendedor menor, ele se preocupa muito com os materiais que ele utiliza na fabricação do seu produto Hoje eu quero trazer para falar com vocês o Danilo Almeida Souza Ele é Sergipe, nasceu lá, mas ainda pequenininho, foi para o Sul da Bahia E trabalhou por 11 anos no ramo da moda, onde fez diversos cursos e também gerenciou boutiques de grife Além disso, ele representou comercialmente grandes marcas na área de vestuário feminino Em 2016, ele decidiu mudar, decidiu empreender e onde ele montou a loja Pecatas Luar do Sertão Bem-vindo, Danilo, ao programa Vida Empreendedora Olá, tudo bem? Gratidão pelo convite Muito contente de estar aqui conversando com você hoje Ô Danilo, me conta um pouquinho, o que é esse nome? Pecatas Luar do Sertão, de onde vem esse nome? Eu sou de Aracaju, eu nasci em Aracaju, sou nordestino e fiquei em Aracaju até os 7 anos de idade Aí eu vim para a Bahia, continuei morando aqui na costa do descobrimento, que é aqui em Porto Seguro, Arraial da Ajuda Onde foi o descobrimento do Brasil e me criei na Bahia, então sou baiano de coração e alma E as Pecatas, eu mantive esse nome porque lá em Aracaju, esse tipo de calçado, ele é chamado de Pecata E aí como eu ressignifiquei toda essa questão de materiais, a história tem essa questão de eu resgatar a história Então eu continuei com o nome Pecata, eu só mudei mesmo o pneu de carro para pneu de avião E o couro de carneiro para couro de boi para couro de carneiro, mas mantive o nome E aí eu acho que é um nome forte, o nome tem bem raiz, é por isso que eu mantive esse nome Aí ficou Pecatas Luar do Sertão, porque o Sertão é realmente a minha raiz E o Luar do Sertão é realmente, eu acho o Luar, pelo menos até hoje, o Luar mais bonito que eu já vi E que eu acho, inclusive, o Sertão é lindo Que legal, olha só, a gente aqui, eu estou em São Paulo, a gente não tem o costume de chamar de Pecatas Daí você vai explicar um pouquinho o que é esse Pecatas, que eu acho que o pessoal ainda não sabe aqui A gente tem outros nomes que a gente utiliza, mas não como Pecatas, por isso que veio essa minha dúvida Mas me conta um pouquinho, você veio do mundo de moda, você trabalhou muito tempo, como eu já falei um pouquinho antes E daí como você decidiu, vou deixar de ser colaborador em uma empresa e vou começar a ter meu negócio próprio O que aconteceu para você decidir isso? Então, eu sempre fui da moda, sempre fui do ramo de varejo, principalmente A minha última área, eu fiquei também na área de atacado Então, assim, eu vi a necessidade, realmente, de uma melhoria nesse calçado As Pecatas, elas são muito tradicionais, são muito conhecidas Claro que cada região tem outro nome, tem um nome de cada região Como, por exemplo, Paraíba já chama de Alparcata Então, tem outros lugares que chama Precata Mas sempre com aquela mesma história de couro, de pneu E esses materiais é porque o nordestino precisava dessa proteção Então, o couro, ele protegia na hora de sair para o cangaço, na hora de ir para a caatinga E o pneu, ele também protegia do espinho Então, é um calçado tradicional justamente por isso O Lampião e Maria Bonita, eles já utilizavam Enfim, voltando lá Então, eu sempre trabalhei nessa área de moda, de vestuário, de calçados E vi a necessidade de uma melhoria nesse calçado Porque ele é bacana, só que às vezes não é tão durável O material de baixo, o pneu de carro Então, eu sempre trabalhei na área E tinha vontade de montar as pecatas, de criar as pecatas, montar o meu negócio Só que a gente fica um pouco preso ao capital Principalmente quando a gente já está trabalhando para uma empresa grande A gente vai arriscar, criar um projeto Falta um incentivo Até que eu comecei a fazer faculdade de administração Em Aracaju Eu saí de Salvador em 2015 Eu saí de Salvador Da área que estava com representação lá Uma marca, a Lança Perfume Acho que pode falar o nome E aí, eu resolvi Aí eu comecei a fazer administração Foi aí que eu vi que era possível Eu colocar em prática o meu sonho, o meu projeto Porque eu já tinha isso já há muitos anos Então, eu vi que com a administração O curso de administração me deu motivação Para empreender Aí eu fui vendo, pesquisando Vi que tinha pessoas que iriam apoiar Se eu fizesse um projeto bacana E aí eu comecei a dar início a isso Aí eu vi que eu queria significar os materiais Para poder criar uma história Para poder não ser também o mesmo produto Para ser um diferencial Mas sempre com a questão do consumo Do consumo consciente E aí foi que eu nasci as percatas Me motivei Mas foi a administração O curso de administração Que me deu essa sacada de empreendedor mesmo De falar, não, eu já sei já Eu já sabia todas as áreas Eu trabalhava com a área de gestão empresarial Trabalhava na área de vitrinismo De visual merchandising Consultoria para cliente Então, eu fazia todo um trabalho O que fazer para uma grande marca E não fazer para a minha marca Aí foi aí que eu decidi fazer Eu vi que era possível Que legal Quer dizer, você foi super corajoso mesmo De chegar, fazer Regaçar as mangas Pegar todo o seu conhecimento Do mundo corporativo E trazer para esse mundo empresarial Que é super desafiador É, baby É o seguinte Não foi fácil Na realidade Eu vou ser bem sincero Me faltou Assim, opções Porque quando eu fui para Aracaju Foi aquele período Do que a Petrobras Ficou bem difícil E tal Então, o emprego Estava muito difícil O meu currículo Ele é um currículo diferenciado Na minha área Então, quando eu chegava Para poder apresentar Por mais que não fosse um cargo Enfim Mesmo assim, assustava As pessoas não queriam me contratar Então, assim É uma capital menor também Então, é mais quem indica Então, eu cheguei desconhecido Aí eu falei Não, vou começar a fazer faculdade Para poder vir por mais Fazer um estágio E foi aí que eu vi Que eu falei Não, não vou fazer para os outros Eu vou fazer para mim Então, foi com a cara e a coragem também E principalmente Deus Assim, o universo conspirando Vendo que é algo benéfico para a gente E era um sonho mesmo Minha mãe, desde pequena Já gostava Já falava com a minha mãe E é muito incrível isso Que legal Quer dizer, então você foi Por isso que eu falo Que você foi super empreendedora Quando a gente fala empreendedor Não é só a pessoa ir lá E abrir um negócio Você pensou antes Poxa, eu estou aqui Em outra cidade O que eu vou fazer Vou conhecer gente Então, eu vou fazer um curso Quer dizer, você já pensou no network Você já pensou como poder expandir E você trouxe uma coisa muito legal Que veio aquela coisa de raiz De quando você viu Quando eu era pequeno Como que funcionava Aliás, eu acho que vale super a pena Você estava começando a contar Um pouquinho a história das percatas Que até o campeão Maria Bonita usava Ou por que que usava Fala um pouquinho sobre isso Acho que vale a pena De contar essa história Porque é uma história Que pouca gente conhece Talvez o pessoal aí Mais no Nordeste conheça Mas o pessoal do resto do Brasil não E acho que vale a pena Não É sim É sim É uma história bem bacana A história do calçado nordestino E aí, claro Que engloba também Grande parte do Brasil Não só o Nordeste Mas ela acabou expandindo Porque o material, o couro, né A gente sabe que ele é universal Principalmente pra calçado Mas realmente começou Porque num sertão Principalmente antes, né 1800, 1700 e tudo mais Era muito difícil o acesso Ninguém tinha acesso Por exemplo, a um pneu, né Por mais que fosse de carro, enfim Mas não exigia praticamente Então os calçados naquele tempo Eram usados com outro tipo de material Era o couro Mas era o couro em si No sapato todo Todo solado Era couro Então era bom Mas ele tinha que ter camadas Pra poder o espinho não entrar Então o nordestino Ele andava muito Tinha que andar no meio das caatingas Pra poder pegar boi Pra poder caçar E aí ele tinha que se proteger Então ele vinha com couro Colete de couro Que era o jaleco O chapéu E a percata nos pés Aí veio a questão do carro Veio o surgimento da borracha, né Do latex Que aí veio Pra o nordeste também E aí foi colocado O solado Na sandália Pra poder melhorar O impacto também E aí veio ela Com o pneu de carro E o couro Então foi se usando Muito, muito, muito tempo Só que não é um material Confortável 5% É um material que vai durar muito Aí foi quando eu pensei Realmente fazer Recimificação De utilizar material reciclado Então hoje eu utilizo O material todo reciclado Aí tem uma empresa Que ela descarta As sobras Tiras E eu faço os decados E também O pneu de avião Que também é reciclado Que é um assunto Que a gente ainda vai entrar Pra não falar muito Senão você vai pegar de novo Mas enfim Aí eu só quis Realmente fazer Puxar a história Porque tem que ter Uma essência Um produto ele tem que ter Uma inspiração A gente sabe Ainda mais eu que sou da moda Ele tem que ter Uma história Uma essência Tem que ter hoje em dia Essa questão da consciência Ecológica Consciência com o nosso lixo Então assim Não é só chegar lá Vamos lá Colocar a sandália Colocar lá E mais uma Que tá aqui Eu acho que a gente Tem que estar atento E ser responsável Por o nosso lixo Então já que você tá falando De reciclagem Lixo Materiais Conta um pouco Como que foi Essa tua busca Né Para esses materiais Como que foi Essa consciência Que você trouxe Que é muito interessante Quer dizer O teu produto O teu empreendimento Ele não é simplesmente Só uma história Que tá vindo Modificada Mas vem também Toda essa parte Que hoje é muito utilizada Nas grandes empresas Né Que é a parte Do meio ambiente Conta um pouquinho Pra gente Vale a pena Discutar também Claro Quando eu Como eu tava falando Quando eu pensei E foi em prática Eu vou falar Não, eu não quero fazer A mesma sandália Eu não quero fazer Os mesmos materiais Ou a mesma história Tem que dar uma modificada Aí eu pensei No conforto Primeiramente Primeiramente E eu vi Que o pneu de avião É um material Que não absorve impacto Como outros materiais Como por exemplo O pneu de carro Então eu já falei Opa, já tá bacana Aí já tem Um ponto positivo Né Então ele já é Mais confortável Amortece mais A pisada E o couro de carneiro Que é muito mais maneável Mais confortável também E mais resistente Que o couro de boi E aí Eu falei Ah, tá legal Tá agora Mas isso aí também Continua igual Qualquer pessoa também Pode fazer Eu vim com a ideia De fazer A arte na percata A arte na sandália Que é um diferencial maior Então acaba que As percatas Elas são como Talismãs Como assim, Danilo? Como talismã? Nossa, o dali Quero como talismã É o busco Levar como temática Principal A espiritualidade Para as percatas Então Quem não conhece ainda Vai entender Quando vê no Instagram Ou no site Vai entender O que eu quero dizer Então Como eu pinto elas Eu pinto temática De orixás De mandalas De chakras De toda temática Que a gente tem A vida com natureza Com realmente É a espiritualidade Porque para onde Seus pés Estão te levando Para que caminho Seus pés Estão te levando A gente usa Colar Como proteção Escapulário Tantas outras coisas E por que não Também usar no pé E agora Que eu estou lançando Agora essa coleção nova Toda ela vai vir Energizada com reiki Então as percatas Elas já irão Energizadas com reiki Então olha que legal Você já está Calçando algo Que já está energizado Para ir Então isso Eu já vou começar A lançar agora Nessa coleção Aí eu vim com essa questão E também Da manutenção vitalícia Que é um ponto chave Para qualquer empresa Hoje em dia Que está a gente No mercado de trabalho Principalmente No mercado Principalmente Para quem é empresa grande A gente sabe Que tem empresas Como a Coca-Cola Que em várias E a Coca-Cola É a que mais Produz lixo No mundo E tem leis Que exige Que ela tenha Uma responsabilidade Com esse lixo Que ela joga Na natureza Como por exemplo As pets retornáveis Só que a gente sabe Que na prática Não é assim Tem uma outra Marca Posso falar? Que eu acho Que é interessante A gente também Ficar atento Como consumidor Não é uma crítica Mas sim A realidade Do nosso dia a dia Como por exemplo Havaianas Que não utiliza Que não utiliza Material reciclado Que por exemplo Eu falo Porque se a minha Percata Qualquer defeito Isso é vitalício Eu consigo Fazer a manutenção Dela E devolver Para a cliente Então eu tenho Uma responsabilidade Com o lixo Então hoje em dia Só quem tem Mas por outro lado Acaba agredindo Porque quem mais Produz lixo E agrotóxico Hoje em dia E polui Os rios Enfim É a linha De vestuário Então não adianta Às vezes Você falar Minha manutenção É vitalícia Mas eu gero Todo um descarrego No meio ambiente Para produzir isso Aqui que vai ter Manutenção vitalícia Mas enfim Aí já é outra questão Mas essa questão De a gente ter Responsabilidade Com o nosso lixo Isso é muito importante E só as empresas Realmente Futuramente Que vão seguir isso Vão estar realmente No mercado Vão estar sobrevivendo Porque essa geração E não só a geração Mas como tudo A gente tem que estar Cobrando Essa responsabilidade social Com o meio ambiente E empresa Hoje em dia Você tem que ter Essa produção Muito clara Desde a colheita Do algodão Como aquele processo Que esse não foi De gerar No trabalho escravo Até chegar No processo final Então tem que ser Muito transparente Coisa que o mercado Da moda nunca foi Mas graças a Deus Está começando a ser E como eu estou começando Então tem que ser assim Sim, com certeza E a tinta que você usa É uma tinta também Que é reciclada É uma tinta também Que não polui o meio ambiente Então é isso Eu utilizo a caneta Posca E assim Tem um verniz De fixação Mas já é um processo De produção Da caneta Que eu não sei dizer Para você Se ele é um processo De consumo Correto Mas ela tem uma vida útil Muito longa Então é um material Que ele tem Uma grande Uma longa durabilidade E se acontecer De desgastar Ou qualquer coisa do tipo Eu consigo fazer Uma manutenção Então eu acho Que essa questão Hoje do fast fashion Ela está muito ruim Mas tem Tudo tem nos dois lados Por exemplo Antes a gente Precisava ir Um casamento Uma mulher E aí tinha que comprar Ainda tem isso Comprar vestido caríssimo É difícil encontrar Costureiro Não sei o que Hoje você vai lá na Xenha Qualquer outro aplicativo Quinze dias Você já encontra o vestido Você quer com valor Só que é uma moda Descartável Então assim É uma faca de dois bumes Você tem a praticidade Mas e aí Vai fazer o que Depois com esse lixo Pois é Então eu sou a favor De que a gente Saiba escolher As peças corretas E com qualidade Porque a vida útil Daquela peça Ela vai ser prorrogada E depois você não precisa Descartar ela Porque a gente Não tem onde jogar fora Não tem onde jogar A lixeira Então não precisa Ah, você enjoou Alguma coisa do tipo Passa ela Repassa ela Para um brechó Revende Porque ela tem Uma durabilidade boa Agora você vai comprar Um sintético Que vai inventar o couro Você vai jogar fora ele Por três meses Entendi Você vai usar Uma ou duas vezes Sim, com certeza E assim Você usa couro de carneiro Você falou que também É reciclado Como assim ele é reciclado? É porque Hoje em dia Tem empresas Que elas produzem Estofados Produzem Estofados Para carro O meu pai É do interior da Bahia Do sertão mesmo Ribeira do Pombal E é lá próximo Que eu produzo As percatas Inclusive E lá tem muitas Empresas de couro Tem um lugar Que chama Tracupá Não é uma cidade É um povoado Que chama Tracupá Que é a terra do couro Então assim Tem muito Que produz tudo De couro Carteira Cinto E tudo Aí tem muita Sobra daqueles Materiais Que iam ser descartados E aí eu reaproveito Para poder comprar É claro Para ficar mais barato Também E aí eu reaproveito Essas tiras Para fazer as percatas Várias empresas Hoje no segmento Também fazem Esse tipo De trabalho E eles reaproveitam Isso é bom Ou seja Eu não mato Nenhum animal Nenhum cadeiro Para poder produzir Percatas Né Então isso é bom Aproveita o que tem Não Com certeza Isso é bom E também assim A produção é sua Ou você terceiriza Essa produção Então Eu tenho uma produção minha Quando eu comecei Também Eu fiz o curso Pelo Sebrae Pelo Empretec E aí eu fui Até uma fábrica Que até hoje Continua aqui Né Da mesma fábrica E Falei como queria Desenvolver projetos Modelos E hoje eles Produzem para mim E já Chega para mim Pronta É a minha equipe Que está produzindo Eu quero até o final O fim do ano Início do ano Já ter a minha fábrica Aqui Para eu estar produzindo Com a minha equipe Aqui no meu espaço Que inclusive é esse espaço aqui Mas por enquanto Eu estou tendo sim Uma equipe que produz para mim Aí eu paro Tudo Tudo à parte Material A mão de obra Porque eu não consigo Pintar as percatas E ainda produzir As percatas Demandaria muito tempo E eu ainda tendo E envio para esse Perguntar Assim Eu sou a empresa Ainda não consigo Com certeza E você também Treteca Então Também sou Treteca Olha que legal Eu ainda fiz vários cursos A Sebrae É meu grande pai Nossa Eu já aprendi Com a Sebrae É maravilhoso É Eu acabei de fazer Nós fizemos um livro Só das empretecas Agora aqui em São Paulo Também Nós acabamos de lançar Foi agora em maio Então Assim Também Eu sempre estou no meio Dos empretecas Mas muito legal Saber que você também é É Mas me fala uma coisa Essa fábrica Que você acaba terceirizando Não fica hoje Aí Na Bahia Fica na Bahia No interior da Bahia Mas eu fico aqui Em Arraial da Ajuda Eles estão Como eu já estou com o meu projeto Todo produzido Eu já falo Quais que eu quero Então o Ronaldo Que é o meu fornecedor Ele já providencia tudo E já manda pra mim Já chega aqui pra mim Pronta Eu já confio nele já Quando eu quero desenvolver Um modelo novo Que é o caso agora Que eu vou fazer esse mês Aí eu vou até lá A gente faz o projeto Deixa tudo certinho Redondinho E ele manda pra mim Produz pra mim Porque eu ganho tempo Também Não preciso ficar Estar lá Produzindo E a empresa vai crescendo A gente vai ter que fazer Realmente Tudo isso Sim Com certeza E esse seu dom artístico De ser designer Pra pensar Num novo projeto E você desenhar É que assim Gente Vocês não estão vendo Mas os desenhos São maravilhosos Descer Então onde vem esse dom artístico Então Eu sou touro Então minha regente Meu planeta é Vênus Que é a vida Do amor Da beleza E das artes Então aí E a minha Minha regente É Leão Que também é algo Muito bacana E eu tenho uma irmã Que ela é virginiana Que é incrível É uma artista Maravilhosa E isso é É a alma Né gente Não tem como a gente Descrever Pra um artista Falar Ah o que é que me move É simplesmente A gente nasce assim E vai 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 Treinando Vai adaptando A espiritualidade É algo que me ajuda muito Sempre me ajudou muito Com a minha produção Por isso que eu tento transmitir Vai lá A espiritualidade Em tudo que eu faço Porque é Tudo que eu tenho Tudo que eu sou É espiritualidade Então tá tudo em um só Mas Você pinta desde pequeno Desde pequeno Você pinta Então menina Não Desde pequeno não Isso já veio Pra agora Depois Eu sempre fui da área Da moda mesmo De produção De produzir vitrine De trabalhar com Construtoria de imagem De moda De estilo De atendimento De vendas Mas a questão da arte De pintar não Ela veio com as percatas Ela veio com as percatas Eu sou o exemplo Vivo De que o que a gente quer A gente consegue mesmo Porque mesmo Na época da moda Eu nunca gostei de pintar Eu não levava jeito Pra pintar Eu fazia uma arvorezinha Assim naquele Estilo desenho de criança Eu fazia tudo de criança E aí Eu falei Não As percatas Ele tem que pintar Então vamos aprender a pintar Vamos pintar E aí aprendi a pintar Então até hoje Eu já pinto Pinto parede Pinto caneca Pinto tudo É É Eu fiz É Por isso que eu tô falando Assim Os seus desenhos São maravilhosos No Locking Down Mas é isso Até treino A arte Ela sempre fez parte Eu toco Eu sempre fui dessa questão Mas o desenho mesmo Não Eu sempre gostei Mas a questão do desenho Ele veio com as percatas É assim A gente tem o dom Dentro da gente Mas a gente Não coloca em prática Então assim Eu acho que a partir do momento Que você admira Ai eu amo natação Você já tem um dom Praquilo Se você se dedicar Vai ser bacana Você vai ter um monte de coisa Então eu sempre tive o dom Mas eu não exercitava Eu exercitava na música Porque eu gosto de sempre tocar E tal também Então eu ia pro outro lado Mas sabia que eu tinha esse lado E aí foi que eu me voltei Como eu tô me voltando Pra várias outras coisas agora Eu acho que a gente é assim A gente vai se permitindo E as coisas vão fluindo Todo mundo Todos nós temos Dons, talentos e habilidades A gente só precisa parar Pra poder reconhecer E falar O que eu gosto de fazer Olha, esse dia é um dom Só você colocar em prática Que você gosta Então é mais ou menos isso Então eu vivo arte mesmo A Arraialda ajuda Eu me criei aqui E aqui Trancoso Porto Seguro A gente tem muito acesso à arte Muito acesso à artista Pessoas que vêm do mundo inteiro Pessoas que são muito inteligentes Pessoas que são incríveis E é natural Você se envolver E também falar Não, olha Eu quero isso pra mim Isso é lindo Olha, me identifica com isso E aí vai indo E aí as coisas estão fluindo E eu tô em eterna Constância de crescimento também Não dá pra parar Tem coisas ainda Que eu vou colocar em prática Que eu admiro Que eu acho bacana Mas ainda não me dediquei Como por exemplo Tocar piano Olha, mas você já toca O que você toca hoje? Violão, bateria Baixo, guitarra Percussão Estou fazendo aula de percussão Mas Mas é claro Piano ainda não Mas é o meu grande sonho Caramba Quer dizer A gente vai ter percatas Ao som do piano ainda Né? Futuramente Eu seria um grande pianista Não tenho dúvidas Com certeza Com certeza Com certeza E isso é muito interessante Porque você tá unindo Né? Seus dons Que você tá desenvolvendo Inclusive Seus dons Né? Eu achei que você pintasse Desse pequeno Quando eu vi as As percatas pintadas Não Porque não é uma coisa Assim tão simples Gente, né? Você tem que pintar no couro Tem toda uma técnica Tudo mais, né? E daí eu achei Que você já pintasse Faz tempo Então pra mim Foi uma surpresa agora Só nas outras vidas Nas outras vidas Eu pintava Talvez Talvez sim E daí agora Você tá unindo O seu lado empreendedor O seu lado artístico Vamos chamar assim E esse seu lado espiritualista Né? Porque você acaba Eu falo espiritualista Porque assim Gente, quem conhece As percatas do Danilo Você vê que não Não é uma Só uma linha São várias Não é uma religião E nem uma linha Né? São várias Assim, tem de todos os tipos E isso é muito interessante E também tem Até o que, né? Sem nada Também Se é uma pessoa Não quer por nada Tem também São mais neutras Vamos falar Tem pinturas mais neutras Que não tem nada a ver Também com religião Com espiritualismo Não religião Desculpa Então assim Isso acho que é muito legal Porque a pessoa Sente a vontade Pra poder escolher E usar O que ela achar melhor Né? E se a que tiver a temática Ela não gostar Ela pode mandar referência Igual a tatuagem Tipo, eu faço qualquer arte Então é uma referência São artes nos pés mesmo As percatas Ela é muito artística Muita arte É uma miscigenação De muitas coisas boas Na realidade E aí? Tá gostando da conversa Com o Danilo? É muito interessante As coisas que ele tem Pra contar Por isso Vem com a gente Na próxima segunda-feira Às 8 horas da noite Escutar o restante da conversa Ele vai deixar Umas dicas bem interessantes Pra você, empreendedor Te vejo lá Eu sou Renê Okurara Fundadora da Tegajó Plus E vou contar um pouco Da minha história Apesar de toda a experiência Profissional Ser nas áreas de vendas Planejamento estratégico Implantação e administração De empresa Percebi que Quando Investia em pessoas E as fazia-as acreditar O quão importante Elas eram Os processos que trabalhavam Elas sentiam parte Desse processo E elas davam O seu melhor Elas faziam O seu melhor Com isso Os processos Que eu elaborava Se tornavam Muito mais fáceis De ser implantados E mensurados Então concluí O quão importante É trabalhar os talentos humanos Na empresa Pra que a sua gestão organizacional Fosse mais eficiente E eficaz Gerando o lucro Que toda a empresa deseja Como sempre eu acreditei Que tudo que eu tive A oportunidade De estudar E vivenciar No mundo corporativo Um dia Contribuiria Para algo maior Fundei A Tega Jó Plus A Tega Jó Plus É uma consultoria Empresarial Que trabalha Basicamente Nas áreas De RH Vendas Implantação E administração De empresa E gestão De negócio Através da mentoria Eu empresário Eu tive a oportunidade De vivenciar Situações No mundo empresarial Através de cursos Das consultorias Realizadas E das parcerias Comerciais Bem-sucedidas Que fizeram Que a Tega Jó Plus Fosse O que é hoje Por isso Quero agradecer A todos Que estiveram E continuam Com a Tega Jó Plus Durante todo esse período Divulgando Nosso trabalho Seja como cliente Ou como parceiro comercial Gratidão Eu sou Renia Okurara Consultora E mentora empresarial Da Tega Jó Plus A Tega Jó Plus